Eu faço parte da pesquisa Vacina Maré. Um dos grandes desafios é, de fato, entender o impacto da pandemia do ponto de vista do mundo real, da vida das pessoas, do comportamento, do adoecimento, das estratégias de controle. Então, nesse sentido, o que vem sendo feito aqui na Maré é muito emblemático de uma visão nova de pesquisa, que é essa visão de pesquisa no mundo real. A gente vai lá na casa de cada pessoa, saber se a pessoa ainda está morando no mesmo local. Quando ela está e concorda em participar da segunda coleta, a gente vai lá, faz a coleta, faz o questionário. Nós moramos perto, então a gente conhece a maioria dos locais, a gente conhece as pessoas, fica muito mais fácil lidar, pedir para entrar na casa da pessoa, conversar. A gente até é convidado para tomar um café. É um momento de troca com as pessoas. Para mim, é um prazer participar da pesquisa. A gente consegue desenvolver um bom trabalho. Quando a gente se reúne também, a gente acaba colocando as nossas experiências do dia a dia. Pelo fato de eu ter começado na campanha como voluntária e depois na D2, a segunda parte do estudo, eu já estar efetivada. Para mim também foi muito bom, porque eu conheci os dois lados, trabalhando como voluntária e depois vindo mesmo com o pessoal. Então, assim, eu me sinto honrada de estar fazendo parte disso tudo. Você botar escola, unidade de saúde, instituição científica, organização da comunidade, juventude envolvida nesse processo, eu acho que isso gera uma potência que a gente não consegue nem enxergar direito qual é o resultado dessa potência. Posso botar as coisas aqui? Pode. Adriana, lembra daquela coleta que a gente tinha feito? Do furinho no dedo? Então, a gente vai repetir a segunda coleta. A gente vai fazer uma entrevista com o tablet com você, tá bom? Tá bom. Adriana, qual o seu cor? Negra. Negra. A gente faz na própria clínica da família, os pacientes que vão lá e a gente vai fazendo a coleta. Ou a gente vai até a visita domiciliar e faz a coleta. Fazendo uma entrevista juntamente com eles, conversando para poder saber como é que está o ambiente familiar. Até fazendo pós-Covid mesmo com todos os pacientes, fazendo aquela entrevista e a coleta também de sangue. Porque depois da pandemia a gente viu que a maioria da população ficou muito, com aquele tempo isolado, muita gente acabou ficando com crise de ansiedade, depressão. Então, tem muitas pessoas que acabam conversando com a gente, pedindo ajuda. Então, é uma forma também de a gente tentar ajudar, de uma certa forma. Com acolhimento, com carinho. Na parte das coortes da Maré, a gente está buscando analisar a efetividade da vacinação. Então, entender se ela está protegendo a população da Maré. Também tem algumas análises de soroprevalência, entendendo a imunidade dessa população. Então, se ela está adquirindo os anticorpos e o quanto tempo essa imunidade está se permanecendo. Se existe a necessidade de doses de reforço ao longo do tempo. E também analisar as consequências de longo prazo da Covid. O longo Covid também é conhecido e as consequências da saúde mental na população. Eu trabalhava antes da pandemia, mas como a pandemia veio, eu perdi o emprego. Também eu tenho um filho que tem um problema especial. Ele tem um pouco de alucinações e agora estamos tratando dele. E aqui eu vivo com a ajuda da comunidade. A Rede Maré, que me ajudou muito na época da pandemia, do ano sexta básica. Fazer esse estudo aqui, primeiro que é uma novidade. Nós só fomos descobrir isso, na verdade, no decorrer do processo. Produzir evidências, conclusões acerca da efetividade da vacinação numa população que é chamada população que vive em territórios de risco e vulnerabilidade. Infelizmente, é ainda uma exceção no conjunto de pesquisas que foram realizadas no Brasil e no mundo voltadas para esse objetivo. Graças a Deus a gente conseguiu vacinar grande parte da população. E através disso, hoje a gente vê que os números de positivos de Covid são muito baixos, justamente por conta do Vacina Maré. Então, o projeto foi muito importante, é muito importante, tem sido muito importante. E participar disso foi maravilhoso, para mim, para toda a nossa equipe, para todas as unidades da Maré, foi muito importante. E isso eu acho que vai ser provado na pesquisa, o quão foi importante toda essa campanha vacina Maré para a proteção dos usuários, dos pacientes que residem aqui no território. É mostrar a importância da vacinação, mesmo ainda havendo casos. A gente vê que os sintomas já estão bem mais brandos, né? Eu acredito que isso seja em decorrência, que a maioria da população já está vacinada, né? Esse alerta para que todos possam ter essa consciência. Eu me sinto feliz, feliz porque eu faço uma coisa que eu gosto, por exercer a função e a profissão, né? Então, eu gosto de fazer, participar da pesquisa, em busca de conhecimentos e até mesmo da ajuda à saúde da população. É, então a gente consegue ver os resultados e ver o quanto esses resultados estão impactando diretamente essa população. Para ver onde é que a gente fica mais eficaz da gente poder combater a doença, né? combater o coronavírus, né? Porque temos crianças, temos mulheres, temos gestantes, temos senhoras de idade, temos pessoas que têm doenças e têm imorbilidade, como a minha criança, entendeu? Eu tenho a minha mãe, que ela é operada do coração, ela não pode contrair uma doença dessa. Então, a pesquisa, ela me deixou mais segura. Significa que lá na frente vai ter mais estudos para que a gente possa combater essa doença mais rápido. É importante para orientar mais as pessoas, que é meia leigo nesse negócio. Tem muita gente que ainda duvida um pouco, né? Aí é bom a gente participar para orientar um pouco mais as pessoas. A gente está contribuindo com a ciência brasileira e com o nosso conhecimento sobre a vacina e sobre o impacto dela. Então, é um benefício para os moradores da Maré, mas para o Brasil como um todo. Atualmente, a gente tem jovens, articuladores, que são pesquisadores, que estão coletando esses dados, assim como agentes comunitários de saúde, das unidades de saúde, que são bolsistas, que estão participando. Então, a gente está mobilizando esse recurso no território e também potencializando a formação dessas pessoas, né? Dentro de um processo de iniciação científica, de contribuição com um estudo tão importante, que é sobre a luta da saúde pública, de mobilizar o território em torno dessa temática, das pessoas entenderem que a saúde é um direito, que elas devem lutar por esse direito, que elas podem se beneficiar em suas vidas desse direito. Então, a pesquisa, ela também traz essa pergunta. Quando a gente vai na casa das pessoas e pergunta sobre o que elas estão sentindo, como foi depois da vacinação, a gente está falando de saúde e a gente está fomentando essa reflexão e esse debate que pode gerar também muita mobilização e potência para esse território. Esse projeto, ele tem um aspecto pessoal para mim super importante, quer dizer, mudou a minha perspectiva de como fazer ciência e como um pesquisador médico hoje responde às questões, que são as questões centrais de saúde pública, muito em torno de para quem a gente faz ciência. E esse momento que a gente tem, essa urgência em trazer respostas para a população, então acho que isso mudou muito a minha forma de pensar e de agir como cientista, como médico e como profissional de saúde pública. E também, assim, uma alegria muito grande trabalhar com redes da Maré, com as pessoas aqui da Maré e todas as pessoas que vêm apoiando o projeto. Então, tem sido, assim, apesar de todos esses desafios que a pandemia impôs, eu acho que tem um encontro que é um encontro incrível. Música Música Amém.